Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Quinta turma nega pedido de prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf. Na reportagem especial você vai ver o avanço da fertilização in vitro nos últimos anos e em que casos os planos de saúde devem pagar o tratamento de reprodução assistida, mesmo o STJ considerando que não é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura. Você vai ver também, revista é condenada por divulgar fotos de crianças sem autorização dos pais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos esta edição falando sobre a decisão da primeira turma que manteve demissão de servidor público, acusado de enriquecimento ilícito. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou o pedido de um engenheiro civil demitido do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, que queria ser reintegrado ao serviço público. Ele foi exonerado após suspeita de enriquecimento ilícito. O homem era ex-chefe da Coordenadoria Estadual do Departamento em Pernambuco. Ele foi acusado após ter um aumento patrimonial incompatível com os rendimentos que recebia. De acordo com o processo, o ex-servidor chegou a movimentar quantias cinco vezes maiores que a renda declarada, além de ter adquirido, junto com a esposa, 27 imóveis em cinco anos. Após a conclusão do processo administrativo disciplinar, o engenheiro foi demitido pelo ministro da Integração Nacional. Ao tentar anular a demissão na Justiça, o ex-servidor teve os recursos negados em todas as instâncias. No STJ, o relator, ministro Benedito Gonçalves, manteve a decisão. O magistrado explicou que o recorrente ofereceu argumentos genéricos que não permitem a exata compreensão da controvérsia. Além disso, segundo o relator, a revisão do caso exigiria o reexame de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Revista vai ter que pagar danos morais por divulgar imagens de crianças sem a autorização dos pais. Por unanimidade, a terceira turma do STJ confirmou o entendimento da Justiça Mineira, que condenou uma revista a pagar indenização por danos morais por ter violado o direito de imagem de menores. Eles tiveram fotos publicadas em reportagem sem a autorização dos pais. De acordo com o Ministério Público, a revista fez uma matéria sobre crianças trabalhando em minas de talco em ouro preto. E para ilustrar a reportagem, o MP afirma que a publicação simulou situações de trabalho infantil para produzir as fotos. A matéria foi veiculada em revista impressa e pela internet. O Ministério Público ainda acusou a revista de ter violado artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que tratam sobre o direito à liberdade e respeito aos menores. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, apontou que explorar de forma indevida a imagem de menores desrespeita o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança. O ministro destacou que o dever de indenizar não é só pelo fato da publicação ter usado as imagens sem autorização. O magistrado afirma que a revista passou os limites do bom senso, uma vez que crianças com poucos recursos foram obrigadas a segurar pedras pesadas para demonstrar trabalho escravo. Por fim, o ministro lembrou que o STJ entende que matérias jornalísticas devem preservar a imagem de crianças e adolescentes. A revista foi condenada a indenizar cada criança no valor equivalente a 20 salários mínimos, além de ter que parar de exibir as imagens dos menores em sites. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf. No habeas corpus apresentado ao STJ, os advogados de defesa de Maluf pediam a concessão da prisão domiciliar. Eles justificaram o pedido alegando idade avançada e estado de saúde frágil. Aos 86 anos, Maluf tem câncer e diabéticos. E segundo os advogados, o quadro clínico pode se agravar no caso de manutenção da prisão. Mas ao analisar o processo, o ministro Jorge Mussi, relator da ação no STJ, entendeu que o parlamentar tem recebido assistência médica adequada na prisão. Na decisão, o ministro afirmou que, apesar de ainda haver a possibilidade de julgamento do recurso pela Suprema Corte, a prisão de Maluf não tem caráter preventivo e sim de execução provisória da pena, conforme o entendimento firmado pelo STF. Paulo Maluf está preso desde dezembro de 2017 por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado a sete anos e nove meses de prisão em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. O ministro Jorge Mussi indeferiu o pedido da defesa de Maluf, que deve permanecer preso. O habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma aqui do STJ. Olá, já pensou no susto e claro no prejuízo de deixar o seu carro num estacionamento particular e ao retornar o veículo ter sido furtado? Que dor de cabeça, hein? Quem deve ser responsabilizado por isso, hein? É o que você vai saber no momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça. No STJ Cidadão, a gente vai falar sobre os direitos das mulheres e você ainda fica por dentro das principais decisões dos ministros aqui do STJ. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Depois do intervalo, vamos falar sobre reprodução assistida. Não cede aí, o STJ Notícias volta já. O STJ Notícias volta já. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre reprodução assistida. Muitos casais têm procurado a fertilização in vitro para ter filhos e às vezes esbarram em alguma dificuldade. O que diz a lei sobre a cobertura de procedimento pelo plano de saúde nesses casos? Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Thaís Maia. Thaís, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, nós recebemos muitas perguntas nas redes sociais do Tribunal sobre esse tema. Mas antes de respondê-las, vamos ver em que casos os planos de saúde devem pagar o tratamento. Mesmo o STJ considerando aí que não é abusiva a cláusula contratual que exclui essa cobertura. Vamos ver? Vamos. Sabe o tal relógio biológico? Então, na verdade, é um cronômetro. Nunca para. Para mulheres que querem engravidar, ele é fundamental, já que a idade começa a reduzir a chance de ter filhos e acaba sendo o fator mais importante na hora de discutir a infertilidade. As chances de uma mulher engravidar é muito, muito, muito boas antes dos 35 anos. Ela é intermediária de 35 a 40 e muito, muito ruim depois dos 40 anos. Ela já tem determinado número de óvulos que ela tem no ovário. E isso vai sendo gasto paulatinamente. E a gente observa a partir dos 35 anos uma diminuição importante e depois dos 40, uma diminuição muito grande. A maioria das brasileiras fica grávida entre os 20 e 29 anos. Só que nos últimos anos, de acordo com o IBGE, vem caindo o número de mães nessa faixa etária e crescendo a turma que engravida dos 30 aos 39 anos de idade. Saltou de 22% em 2005 para 30% em 2016. Tatiana faz parte desta estatística. Ela está tentando engravidar novamente. A aposta está na fertilização artificial. Eu já tinha feito a laqueadura no parto do meu terceiro filho e, teoricamente, não poderia mais ter filho se não fosse por meio de uma fertilização. Mas foi, com certeza, um novo casamento, né, após o divórcio do pai dos meus três primeiros filhos, que motivou muito esse desejo de ter um novo filho. O procedimento que a Tatiana vai fazer é a fertilização in vitro. No microscópio estão os espermatozoides. Uma agulha conduz os melhores, cada um, para o seu lugar. E assim surgem os embriões, que agora são transferidos para o útero. Na fertilização in vitro, o médico pode colocar um ou dois embriões na mulher que tem até 35 anos, ou três embriões na que tem mais de 35. Tatiana está com quatro embriões congelados. O procedimento para a transferência para o útero está programado para ser realizado ainda este ano. Quando a gente fizer a transferência, há esse risco, de fato, de a transferência dar errado, né. Na verdade, as nossas chances aí são de 30% de chance de dar certo e 70% de chance de dar errado. Por isso, quem faz fertilização tem mais chances de ter gêmeos ou trigêmeos. Só que corre o risco de um deles não vingar ou ter um aborto espontâneo. Para a fertilização ter mais sucesso, os médicos estão utilizando uma técnica para escolher um embrião mais forte. É o diagnóstico genético pré-implantacional. Como o nome indica, é o exame feito antes do médico transferir o embrião para o útero da mulher, no caso da fertilização in vitro. Algumas células são retiradas do embrião e colocadas neste tubinho, que passa por vários equipamentos modernos que fazem um estudo completo, como o que analisa o número de cromossomos. Só para citar um exemplo, por exemplo, se a mulher tem uma hemofilia, um gen da hemofilia, a gente consegue saber se o embrião tem ou não esse gen e aí transfere normalmente um embrião sadio livre de doença. É, mas todo esse processo de fertilização é bastante caro e economicamente inviável para muitas brasileiras. Tudo isso fez a Adriana somar à jornada médica um árduo caminho judicial em busca da concretização do grande sonho. Diagnosticada com endometriose pélvica que acarretou sua infertilidade, a enfermeira teve o procedimento de reprodução assistida negado pelo plano de saúde. Não tinha o direito, né, que não estava no contrato. A gente não tinha o direito de que o plano não iria cobrir esse tratamento. Não cobrir esse tratamento. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois que o plano de saúde recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que manteve a sentença. A decisão estabelece que impedir a realização do procedimento prescrito caracteriza em indevida intervenção no tratamento médico, já que não cabe ao plano de saúde escolher o melhor caminho para a cura ou redução dos efeitos graves da doença. O caso ainda não foi julgado pelos ministros. Mas, de acordo com a jurisprudência do STJ, não é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura de fertilização in vitro. A técnica, de acordo com os ministros da terceira turma, que apresenta uma exceção em casos que envolvem planejamento familiar. A limitação tem respaldo na lei dos planos de saúde e na resolução número 338 de 2013. O direito ao tratamento pode ser custeado pelo Estado ou realizado no SUS. Mas, para isso, é preciso dar análise de cada caso. Eu conto com essa decisão, né, favorável a gente, né, porque a única forma é, para mim, é chegar à maternidade, né, não tem uma outra forma. Pois é, vimos aí que é um procedimento caro, por isso que muitas pessoas que estão com algum problema buscam a justiça, é isso? Sim, é caro, é inacessível economicamente, muitas vezes, e a saúde no Brasil é um direito, né, a gente sempre, todas as vezes que eu comento sobre esse assunto e outros assuntos, eu gosto sempre de reprisar isso, né, que a saúde no Brasil é um direito, porque pode parecer óbvio, mas não é. Em muitos outros países, a saúde é um bem, né, você acessa o bem ou você não acessa o bem e o Estado não tem dever com isso. No nosso país, não é assim. Vimos aí na decisão, posicionamento dos ministros aqui do STJ, que vai depender da análise de cada caso, o SUS pode custear um tratamento como esse? Sim, o SUS existe hoje, existem departamentos, né, em hospitais públicos voltados, porque não é só uma questão da saúde enquanto um direito, mas também do planejamento familiar, que também está na nossa Constituição. E o planejamento familiar, ele vai envolver tanto a opção de você ter filhos ou de você não ter filhos também, né, Então, por isso que existe essa questão, como foi colocado, né, na matéria, que isso pode acontecer pelo SUS ou também pelos planos de saúde. Ótimo. Nós selecionamos algumas dúvidas na internet para poder tentar melhor entender sobre esse assunto. Vamos ver a primeira? Primeira? Primeira pergunta foi, é da Lucila Cristina, ela mandou pelo Facebook. O convênio é obrigado a custear o tratamento quando não temos condições financeiras e qual a lei que garante esse direito? Começamos, tratamos sobre isso na reportagem, mas vamos ressaltar. Sim. Bom, o que que acontece? A gente tem, entre o beneficiário do plano de saúde e o convênio, você tem um contrato. Então, é uma relação contratual. Só que esse contrato, ele não é regido apenas pelo que está no contrato. Ou seja, existem leis, outras leis, a Constituição mesmo, que vão pautar, que vão balizar esse contrato. Não existe uma lei, é interessante falar sobre isso, porque não existe uma lei específica no Brasil sobre reprodução assistida. Não tem nenhum tipo de lei. Quando a gente fala reprodução assistida, eu estou me referindo a todas as técnicas de reprodução, que as pessoas costumam assimilar ou a fertilização in vitro ou a inseminação artificial, mas engloba tudo, porque eles têm técnicas diferentes, a questão da estimulação ovariana, coito programado. Então, tem várias técnicas e tudo isso é reprodução assistida e no Brasil a gente não tem uma lei que fale sobre isso. Então, não existe uma lei para tratar sobre a obrigação do plano de saúde nesse caso. É para a reprodução. Então, a gente vai ter que analisar o contrato e a interferência de outras legislações espaças, como no caso a lei dos planos de saúde, resolução DNS, a própria Constituição Federal. E aí entra a comprovação da pessoa em não conseguir engravidar sem o tratamento. Sim, tem que ter o que vai estar motivando o pedido, qual vai ser o objeto dessa ação e aí vai depender do caso a caso, questão de endometriose, de doenças que levam à infertilidade, até porque a infertilidade é caracterizada como uma doença. Ela está no Código Internacional de Doenças, que é CID, como é chamado, CID-10, e lá existe a infertilidade catalogada. Então, se é uma doença, ela também deve ser tratada. Ótimo. Temos mais perguntas. Vamos ver? É da Armanda Figueiredo, lá do Rio de Janeiro. Como fica a questão do filho fruto de uma reprodução assistida quanto ao conhecimento de sua identidade biológica? Como ficaria essa questão do anonimato do doador e o direito à identidade genética do filho? Caso delicado. É delicado, parece coisa de novela, né? É verdade. De filme. Mas no Brasil, o sigilo é completamente protegido, ou seja, qualquer laço civil que exista, que poderia existir entre pai e filho, deixa de existir no momento que o doador e a doadora, que agora a Resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada dia 10 de novembro de 2017, ela autoriza também a doação espontânea de óvulos. Então, esses doadores, eles têm a sua identidade protegida e no momento que eles doam, todos os laços civis, eles são dissolvidos. Não existe uma relação de paternidade. Qualquer tipo de direito que venha a existir, nem existe nesse caso. Existe hoje no Brasil, como eu comentei, não tem uma legislação específica. O que nós temos é essa resolução, é uma norma administrativa do Conselho Federal de Medicina e o que ela fala sobre esse sigilo é que ele somente poderá ser quebrado por questões de saúde, por questões médicas. E não pode ser quebrado para a pessoa, e sim para a equipe médica, certo? Então, esse cadastro, esses registros, eles são guardados para uma eventual emergência médica, alguma questão que venha a surgir da prole, desse fruto, dessa pessoa, mais tarde. E aí só a equipe que acompanha essa pessoa que vai poder ter acesso a esses dados também. Então, esse sigilo, ele é praticamente absoluto no Brasil. Nossa próxima pergunta também veio lá do Rio de Janeiro, vamos ver? da Mayara Barbosa, sobre reprodução assistida. Gostaria de saber se essa assistência também se aplica aos casais homossexuais, no caso das mulheres que não possuem condições de arcar com o tratamento. Sim, é indiscriminada a reprodução assistida, todos os tratamentos que existem hoje, não existe nenhum tipo de discriminação. A pessoa que é solteira, que quer uma reprodução independente, casais homossexuais de mulheres, de homens e casais heterossexuais, todos podem ser, podem receber esse tipo de tratamento. Em relação à possibilidade de arcar, cai na mesma situação da primeira pergunta. Ótimo, vamos ver nossa última pergunta. Felipe Couto, lá do Mato Grosso. Sou casado há cinco anos, mês passado recebemos o diagnóstico que minha esposa não pode engravidar. Estamos com a prescrição de tratamento em mãos, porém o plano de saúde negou o tratamento. O que devemos fazer? É interessante que ele fez um caminho muito certinho, né? Ele foi tentar primeiro no plano, né? Pedir administrativamente, para depois perguntar o que ele faz. Porque muitas vezes as pessoas já querem partir logo para o judiciário, né? Então, é interessante isso. Ele já tem uma recusa aí de tratamento e o que ele pode fazer, o ideal é que ele procure um advogado para que ele possa ingressar com a ação. Esse é um assunto que não existe ainda uma jurisprudência forte, né? Uma corrente majoritária ou algo assim. Existem posicionamentos de diversos sentidos. A gente já vê alguma corrente sendo formada no sentido de que não deve ser coberto pelo plano de saúde. Mas é muito interessante que as pessoas corram atrás dos seus direitos porque, como eu falei, o planejamento familiar, a saúde é um direito. O fato de você ser impedido de ter a sua prole, você não deve ser impedido, né? De ter o seu filho e eu, pelo menos, acredito, eu como advogada acredito que vale a pena correr atrás desse direito. Seja contra o plano de saúde, seja contra o Estado também. Porque o Estado, ele é incluído nessa equação. Na verdade, o estranho, entre aspas, é o plano de saúde. Não conseguiu com o plano de saúde, entra com a ação contra o Estado. Porque o Estado também tem que arcar com os tratamentos de saúde, todos eles. Ótimo, é isso. Eu só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje no STJ Notícias, explicando todas essas dúvidas dos internautas também, das pessoas que mandaram pelo WhatsApp, nas redes sociais. Muito obrigado. Eu agradeço, fico disponível. Esse é um assunto que tem muitas questões, muitas dúvidas e podem me chamar novamente. Ótimo. E olha, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos ver uma decisão sobre divisão de pensão por morte. Isso aí daí eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. A terceira turma manteve decisão que condenou a Associação Brasileira de Combate à Falsificação a pagar indenização de R$ 250 mil por denúncia de suposta produção de bebida falsificada. A decisão é contra a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ABCF, que divulgou informações sobre a produção e venda de bebidas falsificadas pela Indústria Nacional de Bebidas, Inab. A notícia crime falava da suposta falsificação de chopes de marcas pertencentes à Ambev. O caso foi no Paraná. De acordo com o processo, houve uma diligência policial a um dos locais de distribuição. Um membro da associação e uma equipe de televisão teriam retornado ao local e forçado a entrada na distribuidora para produzirem, sem autorização, imagens de barris com a marca Ambev. Uma matéria foi veiculada e a Inab entrou na justiça contra a associação pedindo indenização. A Inab alegou no processo que o fato de os barris pertencerem à marca não significa que eles estariam falsificando bebida, já que no mercado existe a prática comum de utilizar barris comprados de outras empresas. Em primeira instância, o juiz condenou a associação a pagar indenização de R$ 350 mil por danos morais. O valor foi reduzido para R$ 250 mil pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A ABCF entrou com recurso especial no STJ, onde alegou que não teria legitimidade para responder à ação, já que não foi responsável pelas matérias jornalísticas que causaram danos à Inab. No entanto, o relator do processo no STJ, ministro Moura Ribeiro, afirmou que o Tribunal Regional reconheceu o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, gerando à associação a obrigação de reparar os prejuízos causados. Para o ministro, o valor da indenização fixado pela Corte Paranaense está adequado e leva em conta a extensão dos prejuízos e a proporcionalidade do valor da reparação. É possível companheira receber complemento de pensão por morte, mesmo que o parceiro tenha indicado apenas a ex-esposa como beneficiária. Veja na reportagem de Kátia Gomes. Fundação Petrobras de Seguridade Social entrou com recurso especial no STJ, após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ter determinado a divisão do benefício previdenciário entre a companheira e a ex-esposa. A Petros argumentou que o fato de a companheira ganhar do INSS o benefício por morte não quer dizer que ela deveria receber a complementação de pensão, já que o plano privado possui regras específicas para inclusão, exclusão e manutenção de associados e dependentes. O participante precisa indicar à beneficiária o que não aconteceu com a companheira. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram a divisão da pensão. O relator, ministro Vilas Boscoeva, entendeu que promover a inclusão da companheira ao lado da ex-esposa no rol de beneficiários da Previdência Privada, mesmo se houver omissão do participante quanto à inscrição no plano, vai aperfeiçoar o regime complementar fechado, como já ocorre na Previdência Social e nas previdências do servidor público e do militar. Para esta advogada, a decisão do judiciário amplia os direitos sucessórios e dá mais proteção às famílias. A partir do momento que a União Estável reconhece a União Estável como entidade familiar, ele diz que o rol dos benefícios da Previdência Privada, ele é um benefício que indica a vontade do falecido, não necessariamente vai ser o acolhido. E para isso ele busca direitos gerais, por exemplo, ele equipara o direito sucessório, o direito securitário, o direito da própria Previdência Privada. Ele busca esses argumentos, essas fundamentações, para que reconheça o direito da companheira também a ser beneficiário desse plano privado. O ministro relator, Vilas Boscoeva, argumentou ainda que nessas situações é recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão porque não há ordem de preferência entre eles. E a terceira turma negou o recurso de um casal contra uma agência de viagens e duas companhias aéreas por ter tido problema ao tentar embarcar para Maceió. Obrigado.